Olá pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhos recentes E eu juntei várias coisas que eu tinha comprado durante esse tempo E agora eu vou mostrar pra vocês, espero muito que vocês gostem E ela é uma bonita decoração, tá? E ela é assim, ela vem nessa caixinha, é super fofa Olha, aqui tem como ela é, bem bonitinha Aí ela abre por aqui Ela é muito fofa, eu sempre quis ter uma porque eu vi ela em vários vídeos E eu sempre achei muito fofo Então pra decorar fica super legal E ela é assim, olha, bem pequenininha e super decora, olha Ela é muito fofa, gente É linda, eu amei, com certeza vai estar no meu quarto decorando, quem sabe E quem sabe até aparecendo em alguns vídeos Agora, gente, comprinhas de esmaltes, com certeza tem que ter esmalte, né gente E eu comprei a... é... eu comprei três de uma nova coleção da Colorama Que eu descobri hoje que tinha lançado Que é a coleção... que é a coleção Brasileirices E ela tem a embalagem linda, 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 gente É assim, ó Super lindo Eu comprei três cores que eu não falei pra vocês Uma é essa, uai Um verde lindo Verde piscina, verde água, incrível Um pink, claro E um azul que o meu já tava quase acabando, olha Esse aqui é o... partiu E o rosa é o maneiro, tá E eles são lindos, gente Com certeza eu vou fazer bastante unhas com elas E vocês vão ver todas, tá bom E de esmalte normal eu comprei o também da Colorama É o Boneca Ele é um esmalte cremoso Lindo, lindo, lindo Eu amo esse tonzinho de rosa Bem... Gente, vocês estão percebendo que minha unha tá sem esmalte, né Ela tá um pouco amarelada Eu tô fazendo um tratamento com ela Pra ver se esse amarelado sai Certo? E tá sem esmalte porque Depois desse vídeo aqui Eu acho que eu vou gravar um tutorial Então por isso tá sem esmalte, certo? Ai gente, eu já ia esquecendo Falando sobre o tratamento Eu comprei essa base aqui, olha Que ela é uma base de óleo de argão Ela fortalece e hidrata Ela é 5 em 1 Ela vem com argão, cravo, depantenol, vitamina E e ômega 6 O que é ótimo pras unhas Eu tava muito atrás de uma base que tivesse cravo Porque é muito importante pra deixar as unhas mais fortes E eu encontrei, gente E eu nem acreditei E minha mãe, linda e maravilhosa, deixou eu comprar Ela foi super baratinha Eu comprei no mercantil mesmo Eu tô testando, vou ver se vale a pena E se ela for muito boa Eu faço a resenha pra vocês E se ela for muito boa Eu faço a resenha pra vocês, tá? Agora, de cabelo Eu comprei um produtinho apenas É um óleo de argã também Da Salon Opus Ou Salon Opus, não sei É um óleo de argã Morroca Liquid Gold É o ouro de marrocos para cabelos brilhantes e saudáveis Saudáveis Óleo de tratamento para todos os tipos de cabelo Ele é assim, olha Eu amei, gente Já usei Eu usei ele uma vez, ó Meu cabelo tá assim Tá vendo? E eu amei como ficou Ele tem um cheiro bem suave Mas é muito gostosinho o cheiro dele Eu não conhecia, assim, exatamente esse óleo aqui Mas eu já ouvi muito falar Já ouvi muito falar Até blogueiras mesmo Que óleo de argã faz muito bem pro cabelo Deixa ele bem mais bonito E bem mais brilhoso Então, isso que fez eu comprar mais ainda, tá? Foi um grande motivo Porque ele tem argã E ele parece ser muito bom, tá? Eu tô testando E também, se ele valer muito a pena Eu faço a resenha pra vocês, certo? Agora de roupa, gente Esse período foi um tempo que eu comprei muita roupa Acabou se acumulando, né? E eu esqueci de mostrar pra vocês Eu vou começar com essa blusa aqui Que ela é de oncinha, rosa Ela é um degradê de rosa com cinza Ela é assim, olha Ela fica linda, 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 gente No corpo E eu achei ela super linda Dá pra fazer várias combinações com ela E eu amei Outra blusa que eu comprei também Foi essa aqui da Minnie Olha como ela é linda Linda, linda, linda Ela é super fofa Também dá pra fazer várias combinações Já usei muito essa blusa Tem até foto no meu Instagram Mostrando o look completo com ela E ela é incrível Eu comprei ela na Marisa Tá? Ela é muito, muito, muito maravilhosa Principalmente pra usar em dias quentes E ela dá pra fazer muitas combinações Mas também em dias frios também Só colocar uma jaquetinha Fica linda Outra blusa Olha De gatinho Super linda Olha Ela é toda estampada Ela é bem comprida Eu ia comprar a pé dela Mas não tinha Então a gente acabou comprando a Amy mesmo Mas não ficou tão larga E nem tão grande em mim E eu achei que ficou super legal Ela Tem look no blog com Usando essa blusa também Vou deixar o link aqui embaixo A mamãe me deu essa aqui Olha Ela comprou também Essa aqui de cachorrinha Olha Super linda Ela tem várias borboletas Espalhadas por ela Que foi um grande motivo Pra gente ter comprado Porque a gente ama borboletas E ela é inteira branca atrás Olha E ela é super fofa, gente Ainda não tem look no blog com ela Mas provavelmente Em breve vai ter Certo? E por fim Mas não menos importante Eu vou mostrar pra vocês Os shorts Que faz muito tempo Que eu não comprava shorts E eu já tava precisando O primeiro é esse aqui Que ele não é bem um short Ele é mais um capre Eu gosto muito mais Desse tipo de estilo aqui Do que short mesmo Porque hoje em dia É muito difícil encontrar Um short de tamanho bom Hoje em dia Os shorts são Muito pequenos Então não dá, gente Eu gosto mais desse tipo aqui Ele é assim, ó Preto E detalhe bem dourado Como vocês viram Aqui, ó Nessa parte lateral Super lindo Atrás também tem Uns detalhezinhos E a parte que eu mais gostei Foi os botões Que eles são super diferentes Olha Eles são quase bronze E são bem bonitos Bem diferenciados E eu gostei bastante Certo? E o último Mais ou menos importante É esse short aqui Assim Ele é um pouco menor Do que o outro Que eu mostrei pra vocês agora Mas ele não é curto Do jeito que estão vendendo Hoje em dia, né? E é exatamente o tipo De short que eu gosto De usar, olha Porque ele não é muito curto E atrás ele vem com esses detalhes Lindos Super fofos, olha De florzinha Lá Lindo, lindo, lindo Ele é um short jeans, olha Bem tradicional E que eu gosto bastante Já dei look no blog com ele É o mesmo com a blusa do gatinho Então é isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Dessas comprinhas Vale lembrar que Essas compras que eu mostrei pra vocês Não foram todas compradas No mesmo dia Elas foram compras que foram Se acumulando Que eu tinha esquecido De mostrar pra vocês E eu deixei pra mostrar Tudo nesse vídeo, tá? Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau